Oi! Hoje eu nem fiz babyliss pra vir falar com vocês aqui sobre cabelos finos e lisos. Bom, então antes de começar esse vídeo eu tenho dois recados. O primeiro é, se você não se inscreveu aqui no canal, já aproveita e já se inscreve, clicando aqui embaixo, deixa um joinha também, porque a gente tá quase, quase chegando aos 100 mil inscritos e eu estou muito feliz com isso. E o segundo é que é o seguinte, aqui no canal tem uma playlist só com os vídeos que eu já gravei sobre cabelos. Então tem muita coisa lá, tem como eu faço babyliss, tem como eu uso óleo de coco, tem alguns produtos que eu gosto, tem produtos que eu tenho usado ultimamente, enfim, tem muito material sobre cabelo. Então se você curte esse tipo de vídeo, eu vou deixar linkado a playlist aqui em cima, e aí depois que acabar esse você pode assistir os outros que tá. Mas ok, vamos voltar ao tema de hoje que é cabelos finos e lisos. Esse tema, de vez em quando algumas pessoas me perguntam ou me pedem pra falar sobre isso, sobre como é que eu arrumo meu cabelo, que como vocês podem ver aqui ele tá natural, ele é muito fino e muito lisinho. Então eu resolvi trazer esse tema aqui pro canal e vou dar algumas dicas que eu acho que são bem simples, mas que pra mim pelo menos ajudam bastante. É, a começar pelo seguinte, eu não tenho como mudar, claro, a natureza do meu cabelo, então assim, não tenho nenhuma solução mágica pra oferecer, meu cabelo vai continuar sendo fininho e muito liso. Eu tenho algumas coisas, claro, que ajudam a amenizar, ou dar um movimento, ou deixar o cabelo menos grudado aqui, que é sobre isso que eu vou falar. Por sorte, eu tenho bastante cabelo, apesar de não parecer, como ele é realmente muito fininho e muito liso, eu dou a impressão que eu tenho menos cabelo. Mas, pelo menos nesse quesito, eu dei sorte, então eu tenho bastante quantidade de cabelo. Mas ok, a primeira dica é o seguinte, mais ou menos uma vez por semana, ou a cada 10 dias, depende muito assim, do que eu usei no meu cabelo e tal, eu gosto de usar um shampoo que seja mais potente. Pode ser um shampoo anti-resíduos, ou no meu caso, o que eu tenho usado atualmente, são dois esfoliantes. Então eu tenho esse aqui da Lola, que é um shampoo sólido, olha só, ele tem uma textura meio pastosa, assim, e ele serve pra dar uma esfoliada no couro cabeludo, então ele vai remover esses resíduos, ou coisinhas que ficaram de produtos que você usou pra estilizar, ou mesmo outros resíduos que foram ficando e não saíram com o shampoo normal. E também tenho esse daqui, ó, que é um novo, uma novidade da Eudora, eu tô usando ele faz menos tempo, mas tô achando sensacional. Esse daqui, ele tem uns grãozinhos que você sente na mão, assim, porque ele tem açúcar, e esse aqui tem uns grãozinhos bem pequenininhos, nem dá pra ver aqui na textura, mas ele tem um brilho, olha só. Esse produto aqui é muito legal. Então, assim, esse aqui, na verdade, ele não tem nenhuma indicação de uso, então eu acho que ele pode ser usado todo dia. E esse daqui eles indicam usar uma vez por semana, ou a cada 10 dias. Então, eu sempre tenho um produto desse que faz uma limpeza mais pesada, digamos assim, nos fios, porque quanto mais esses resíduos, ou restos de coisas que não foram removidos, vão se acumulando nos fios, mais grudados os cabelos vão ficando, porque ele é fininho, liso, então, assim, qualquer coisinha pesa. Então, ele vai grudando ainda mais do que ele já é normalmente. E aí, depois que eu lavei com shampoo, com adicionador e tal, eu saí do banho, quando eu vou pentear, quem tem cabelo desse estilo sabe, que ele embaraça muito fácil, faz nó muito fácil, né? Então, assim, eu preciso usar sempre um levinho ou um creme pra pentear. E eu gosto mais dos que são em spray, porque eles são mais leves. Então, eu tenho dois aqui, ó, esse aqui da Redken, e esse aqui é da linha, uma linha que também foi lançada faz pouco tempo, de patauá da L'Occitane. Então, eles são bons porque tem uma textura mais levinha, eles não vão pesar, não vão deixar o cabelo cheio de grumos, né? Pesado com o creme. Então, e ele espalha mais fácil também. Então, você dá uma borrifada e ele vai espalhar as gotinhas, né? Melhor, sem que você precise aplicar muito creme. Então, eu gosto bastante desses aqui também. E tem um que não é spray, que é em creme, mas que ele é bem leve, que é esse daqui, da Lola. Então, eu tenho, eu gosto bastante desses três, eu tenho mais alguns também. Então, eu sempre vou alternando, passo um pouquinho, sempre, né, no comprimento dos fios, né, tipo, da metade pra baixo, concentrando bem nas pontinhas. E aí, eu penteio e é isso, vou viver. Eu, em geral, gosto de deixar meu cabelo secar naturalmente, exceto a franja, que eu tenho que dar uma secadinha. Mas o resto, comprimento, se eu tiver em casa, né, se eu lavei e vou ficar em casa, eu não seco com o secador, então, deixei ele secar normalmente. E aí, quando ele tiver, assim, ó, uns 90% seco, 80% seco, ou seja, tá, tipo, quase, quase seco, mas quando você pega, você ainda sente que ele tá úmido. Aí, é a hora que eu mais gosto de aplicar um óleo finalizador. Pode ser qualquer um, mas que não seja um óleo puro, tipo um óleo de coco, porque esses óleos puros, eu acho muito pesados para o meu cabelo. Então, esse tipo de óleo, eu uso sempre antes de lavar. Então, como eu comentei no começo do vídeo, até tem um vídeo explicando, né, um outro vídeo explicando como é que eu uso óleo de coco. Mas, quando o meu cabelo, né, vou finalizar ele, digamos assim, eu prefiro esses aqui que não são puros. Então, tem esse aqui que é da linha de Patauá da Natura, e tem esse aqui que é da mesma linha do pré-shampoo da Eudora, que tem essa embalagem holográfica bem legal. E eu fui no lançamento dessa linha, que foi outro dia, e o Proença, né, o cabeleireiro que tava lá, foi dar uma dica de como usar esse tipo de óleo, e eu fiquei feliz, porque já era mais ou menos a forma que eu usava. Então, eu coloco uma gotinha aqui, bem pouquinho, né, na palma da minha mão, e daí eu espalho, né, coloco nas pontas dos dedos especificamente, e aí, quando a mão tá com mais produto, eu concentro bem, bem nas pontinhas. Então, vou passando assim, né, bem assim, ó, concentrando, tipo, nessa partezinha final aqui, que é a parte que, em geral, sofre mais, fica mais detonada, né. Então, vou passando assim. Quando você vê que já saiu um pouco do produto da sua mão, você começa a passar um pouquinho mais pra cima, né, o restinho, e aí, quando tem só o restinho do restinho, você dá uma passada aqui mais pra cima, nunca chegando perto da raiz, porque esse é um produto que pesa bastante. Então, é assim que eu aplico esses produtos quando meu cabelo tá quase, quase seco. E aí, depois que o cabelo já tá seco, se eu acho que ele tá, tipo, muito colado na cabeça, tá muito escorridão, assim mesmo, eu gosto de aplicar um shampoo seco. Shampoo seco, em geral, ele serve pra tirar a oleosidade do cabelo, mas eu uso, assim, meu cabelo não é super oleoso, então eu uso mais pra tirar a oleosidade mais da franja quando eu acho que precisa, mas, no geral, eu uso pra dar uma textura no cabelo mesmo. Então, eu borrifo aqui em cima, eu evito passar direto aqui, assim, na risca. Então, eu vou borrifando, né, aqui, assim, aqui na franja também, espero um minutinho, penteio, e assim, como isso daqui, ele é tipo um pozinho que se deposita no teu cabelo, ele vai deixar o fio com uma textura mais grossa, então ele é mais fácil de você apertar, assim, ó, e você vai separando ele, deixando ele menos grudado na cabeça, dá um movimento mais legal. Então, é assim que eu uso mais o shampoo seco, então é por isso que eu sempre tenho. Eu gosto muito do da Batiste, e gosto muito do Not Your Mother's, até hoje foram os meus favoritos nessa categoria. Além dele, um outro produto que dá pra dar uma estilizada no cabelo, que eu gosto bastante, são esses pozinhos aqui, ó, que são pozinhos de volume. Uma época da minha vida, eu usava muito isso aqui, especialmente quando eu usava franjinha cortada mais curta, bem pra frente, porque quem tem cabelo bem lisinho, bem fino, sabe que ele é muito levinho. Então, assim, qualquer coisa, se batia um vento, a franja pode ficar voando, né, e isso acontece com bastante frequência, acontece comigo hoje em dia ainda. Então, nessa época, eu usava, assim, eu era super refém desse tipo de produto, e nem existia ainda das marcas nacionais, então eu gastava uma grana num da Schwarzkopf, eu acho, aquele que era famoso da linha Osis, acho que era isso, não vou me lembrar, acho que é isso. Hoje em dia, a maioria das marcas nacionais tem, então, quem disse, BNs tem, The Beauty Box também tem, enfim, você consegue encontrar em várias marcas. Eu uso esse daqui hoje em dia menos, ele é um pozinho bem, bem fino, que vai deixar o teu cabelo meio duro. Então, assim, enquanto o shampoo seco, eu não acho que ele deixe duro, ele deixa um pouquinho mais rígido, digamos assim, mas ele fica, né, tem movimento e tal, tá normal. Esse daqui vai deixar o cabelo meio duro, mas eu gosto de usar especialmente na franja. Então, também, eu coloco um pouquinho aqui, ou coloco no dedo, eu prefiro colocar direto no cabelo, mas tem que cuidar pra não sair demais. Então, você coloca, e daí dá uma amassadinha, assim, que ele vai tomando forma, e ele vai ficar parado, assim, nessa posição. Esse aqui é um produto pra aplicar mais perto da raiz, assim, você não precisa aplicar aqui no comprimento. Então, você aplica na raiz e dá uma ajeitadinha, que ele dá um voluminho também pra franja. Esse aqui, como eu falei, tenho usado menos, mas gosto também, é uma alternativa legal, e é boa pra usar em festas, por exemplo. E a última forma que dá pra você dar uma disfarçada no aspecto lisinho e fino, pra mim, é fazer babyliss, claro. Eu adoro babyliss, se eu pudesse, eu faria sempre, mas isso é uma coisa, né, como tem calor, é uma coisa que detona muito o cabelo. Então, eu evito. Eu faço, tipo, uma vez por semana, às vezes nem isso. Depende muito do que eu, né, do que eu tenho, de que compromisso eu tenho, ou se eu vou gravar vídeos e quero fazer, por exemplo. Mas no meu dia a dia, eu não faço justamente pra preservar meu cabelo. E também, já tem um vídeo mostrando especificamente qual babyliss que eu uso, como que eu faço. E é isso, essas foram as minhas dicas aí de como lidar com o cabelo lisinho e fino. Espero que vocês tenham curtido. Se você também se identifica, né, tem esse tipo de cabelo e tem outras dicas, deixa aqui pra mim embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso. Um beijo e até a próxima.